Olá meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação e atenção, mulher encontrada sem vida na região, mais detalhes agora com o nosso colega William Brenner. No primeiro de setembro de 2023, estamos no sítio Sabiá, na zona rural de Ubajara e vamos trazer uma notícia de um sequestro seguido de morte onde uma mulher foi a vítima dessa vez. Acompanhe agora. Estamos no sítio Sabiá, Ubajara, trazendo a informação de um crime de homicídio. Como se deu esse crime de homicídio? Ontem, por volta de 11 horas, segundo informações aqui da polícia, duas pessoas teriam sido sequestradas ali no bairro São Sebastião, aqui em Ubajara. De posse das informações, segundo o que uma testemunha e vítima falou à polícia, é que três elementos teriam trazido uma mulher e ele até esse local. Aqui, mais elementos estavam esperando aí para fazer uma espécie de tribunal do crime, julgar a pessoa e matar. Eles fizeram aqui uma reunião, fizeram com que as vítimas, no caso um casal, falassem algumas coisas e aí começou uma série de tortura com coronhadas. O homem que pegou as coronhadas, ele saiu vivo, conseguiu ir embora. Já a mulher, a Dalila Silva de Oliveira, de 23 anos, infelizmente, fez esse trajeto que vem aqui, meu câmera. Fez esse trajeto aqui, que vai levar até uma poça, um cacimbão, como é chamado aqui, entrou nesse matagal e aí foi executada a tiros. Após a execução, após a execução, os indivíduos, além dela, de matá-la na beira, aqui desse cacimbão, jogou a mesma dentro da água. A família, muito abalada, recebeu muitas notícias já, que Dalila tinha sido morta, inclusive informações que ela tinha sido morta lá no lixão, aqui em Ubajara, no ciclo disseminado, no matador. Mas essas informações não batiam. O seu marido, segundo o que a polícia apurou, estava um pouco embriagado e não conseguia lembrar de onde é que eles foram julgados. O marido, para você ver, foi inocentado pelo tribunal do crime. Já a Dalila, ela foi julgada e morta, aí com vários tiros. Após o marido ir até o bairro São Sebastião, comunicou à família que Dalila teria sido morta. A polícia militar, no primeiro dia de hoje, começou a vasculhar tamanha mata. Você vê aí, nas imagens, que é uma plantação de pimenta de cheiro. Fica muito extenso, o matagal, a polícia militar veio aqui ao local, procurou, bateu o mato, mas não conseguiu. Ajudou a água após os tiros e aí o que dificultou achar o corpo. A família, em posse das informações, chegou até aqui nesse local e viu o braço de uma pessoa dentro do cacimbão. Após isso, a família foi lá, retirou o corpo e trouxe até as margens aqui nesse matagal. Olha, a Dalila, segundo informações, ela foi aqui andando. Nesse mesmo trajeto, a gente não vai se aproximar, haja visto que vai ter perícia no local e a gente não quer atrapalhar aí as investigações. Fez esse trajeto, os indivíduos executaram e jogaram ela dentro desse cacimbão, dentro desse poço, como é chamado aqui. E, infelizmente, é mais um crime aqui de homicídio, em que agora a polícia civil já começa a investigar o caso, já começa a ir pra cima, já começa a colher mais informações pra dar uma resposta aí à sociedade. O estado do Ceará que ultimamente vem sofrendo com a onda de violência, não é pra menos. A polícia faz o trabalho dela. Agora, quem legisla a lei, infelizmente, deixa a brecha pra que isso aqui aconteça. Bom, essas são as informações. A nossa equipe acompanha esse caso de perto. Segundo informações, é um sequestro seguido de morte. Bom, é mais um crime de homicídio que o Sobra Online cobre. E eu agradeço aqui a sua audiência. Sobra Online, que é o portal da Zona Norte. Bom, é isso aqui. Obrigado.